E aí galerinha do canal, tudo bem com vocês galera? Hoje pessoal eu irei estar ensinando pra vocês uma dica que eu vi lá no canal do Thales Que eu vou estar deixando o link do canal aí na descrição E vou deixar outro canal também galera que eu gosto bastante galera É o Criações em Casa galera Esse canal é muito bom galera É muito bom mesmo, os dois Então galera, mais ou menos essa dica nos dois canais né galera Eu vi essa dica nos dois canais pessoal Porque o dono do Criações em Casa também fez esse vídeo De como deixar uma galinha choca antes de pôr todos os ovos pessoal Então eu estou copiando deles, então vou estar deixando o canal deles aí na descrição Beleza galera, então galera Vou ensinar pra vocês tá galera Pra vocês chamarem a galinha choca galera Antes de pôr todos os ovos, olha só, tá ali as galinhas Eu vou ficar na sua porque tá um sol quente danado Olha só onde tá minha cachorra Tem cadera ali ó Tá galera, é simples pessoal, pra vocês terem deixando a galinha choca Tá galera, vou aqui galera, vou pegar minha pata Vou ficar com ela no colo Peguei dela Olha lá Tá vendo galera, será que minha pata Ela já está pertinho de botar porque hoje eu vi o pato pegando ela Já está pertinho Tá galera Então, pra vocês terem deixando a galinha choca galera Vocês vão pegar Se sua galinha pôs em média 5 ovos galera Não galera, só que a galinha tem que pôr em média 10 ovos por exemplo, tá pessoal Aí galera, você adiciona mais 3 e bota no ninho, tá galera Que é pra a galinha achar que botou todos aqueles ovos E ela não vai ter capacidade de roubar mais ovos, tá pessoal Então galera, ela vai estar deitando nos ovos É claro galera, que vai ter que ser uma galinha que choque né galera Porque se não for uma galinha que choque, ela só vai botar, 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 botar Tá pessoal Nunca vai ser, querer saber de botar, de chocar né pessoal Soltar a pata aí ó E o pato, o pato já fica todo Eita, eita, eita Ei Lili Oi, oi Que romance Então galera, é isso galera Espero que vocês tenham gostado pessoal Passa lá no canal dos dois galera Que é top, é top mesmo, tá pessoal Então galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like E você se inscreve no canal se não for inscrito Falou, ui Ui galera Tchau 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 Tchau